Então, boa tarde. Eu vou-me só levantar porque eu sou pequenina e assim eu vejo todos. Boa tarde. E queria antes de mais nada agradecer a presença de todos hoje aqui. E agradecer também, e antes de começar, a simpatia e a amabilidade do Dr. Rui Cunha e da Fundação Rui Cunha, que rapidamente nos acolheu, nos preparou tudo para nós podermos fazer esta sessão pública aqui hoje. Esta, de facto, é uma atividade, é uma primeira atividade pública do Centro de Investigação de Estudos Lusoasiáticos da Universidade de Macau e também do Centro de Formação Bilingue Chinês Português, também da Universidade de Macau, ambos do Departamento de Português. Do Centro de Investigação é o meu colega Mário Nunes, que é o diretor e que posteriormente também irá fazer uma apresentação. E do Centro de Formação Bilingue eu sou a diretora e a minha colega Sónia Au é a vice-diretora do centro. E esta atividade é exatamente uma proposta conjunta destes dois centros. Eu vou passar a palavra aos meus colegas, claro, porque eles é que vão fazer a apresentação hoje, é a eles que nós queremos ouvir e com eles que queremos conversar. Portanto, no final das apresentações teremos uma amena conversa, não é? Para trocarmos algumas ideias e opiniões. O professor Hugo Cardoso já foi meu colega na Universidade de Macau, já trabalhou connosco. Agora é professor auxiliar na Universidade de Lisboa e, para além da investigação que fez também em crioulo, crioulos, trabalhou nos crioulos da Índia, certo? E agora encontra-se a fazer a investigação no Sri Lanka e é exatamente isso que nós vamos poder ver e ouvir um bocadinho. O professor Mário Nunes é meu colega na Universidade de Macau, onde já trabalha desde 2003 e tem focado o seu interesse, num interesse que nos é particularmente querido, no patoá, portanto, no crioulo de Macau. E também será isso um pouco da sua investigação que ele nos vai mostrar e partilhar connosco aqui hoje. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Ana, pela apresentação. E muito obrigado também à Fundação Rucunha pelo acolhimento desta conversa. Para mim é um prazer estar aqui pela segunda vez, porque quando ainda estava aqui a trabalhar em Macau, tive a oportunidade de falar sobre a investigação que fazia na altura. Não era sobre o Sri Lanka, era sobre os outros crioulos que existem na Índia. E, portanto, desta vez tenho um tema novo, um tema fresco, porque vos vou falar um pouco sobre o projeto de documentação que estou a desenvolver com uma equipa na Universidade de Lisboa, que estou a desenvolver neste momento. Ou seja, é um projeto que começou no ano passado, que continua até o final deste ano. Já tem alguns dados disponíveis e eu mostrarei onde e como é que podem aceder-lhes, mas terá mais. Portanto, estamos mais ou menos, digamos assim, a três quartos do projeto. Trata-se, então, de um projeto de documentação do português do Sri Lanka. O que se entende por português do Sri Lanka é, na realidade, uma língua crioula, como as outras que nós conhecemos aqui em Macau e em outras partes da Ásia. E eu gostaria de chamar a atenção para algumas características particulares deste projeto de documentação, sobretudo o facto de, ainda que a linguística e a recolha da fala neste crioulo seja o objetivo principal do projeto, nós termos tido a preocupação de acrescentar outras disciplinas ao projeto para o tornar mais útil e mais rico. O projeto chama-se, precisamente, Documentation of Sri Lanka Portuguese. Tem aqui o logotipo. É desenvolvido no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, onde tenho de estar a trabalhar nos últimos cinco anos. E é financiado por uma fundação britânica, chamada Endangered Languages Documentation Program, baseado na School of Oriental and African Studies de Londres, que financia, precisamente, este tipo de documentação em línguas ameaçadas de extinção. Que, como já perceberão, é o caso do crioulo de Sri Lanka. Vou começar por dar uma muito breve contextualização desta língua e do percurso que ela fez desde a sua formação no século XVI até chegar, praticamente, aos nossos dias, para também motivar a razão pela qual era necessário, neste momento, ter um projeto de documentação desta natureza. Bom, isto não será novidade para ninguém, mas, naturalmente, que todos os crioulos, não só os crioulos, mas também a fixação do português na Ásia, deriva da difusão que aconteceu a partir do século XVI. E, no caso concreto, portanto, vamos estar a falar do Sri Lanka, que fica aqui, logo ao sul da Índia. E, talvez seja importante perceber que esta história de contacto, contacto colonial, mas também contacto linguístico, entre o português e as línguas da Ásia, teve início, precisamente, na costa sudoeste da Índia, que, na altura, se chamava a Costa do Malabar, e que agora corresponde, em termos gerais, ao estado indiano do Kerala. Foi a partir desta secção da costa indiana que, depois, se processou toda a exploração do litoral asiático, até chegar, naturalmente, a Macau e mais longe ainda. Mas, como se perceberá por aqui, o Sri Lanka, que, na altura, era conhecido como Ceilão, fica muito próximo desta zona inicial e, portanto, também foi um dos primeiros territórios a ser contactado na sequência desta difusão colonial, que também foi difusão linguística. Ou seja, a história desta língua de que vamos estar a tratar, começa no século XVI. E começa logo no início do século XVI, porque esta ilha do Ceilão, atual Sri Lanka, passou por uma série de ciclos coloniais, digamos assim. Existe um período português que vai desde 1505, portanto, muito próximo da data em que Vasco da Gama chega pela primeira vez à Costa do Malabar e, portanto, foi um contacto rápido a partir desse momento. E é um período que tem uma duração aproximada de um século e meio. Nesta altura, existe uma competição forte por parte dos neerlandeses, que acabam por expulsar os portugueses da ilha e substituí-se-lhes. Não apenas no Sri Lanka, mas noutros territórios onde os portugueses primeiro tinham estado. E isto inaugura o período neerlandês, que dura também um século e meio, aproximadamente. Até que chega o período britânico, que também dura cerca de um século e meio. E, em meados do século XX, a ilha de Ceilão torna-se independente e, mais tarde, muda o seu nome para Sri Lanka. É importante perceber esta sequência, porque, naturalmente, esta língua de que estamos a falar agora tem que ter sido formada no primeiro período, mas é curioso que ela tenha sobrevivido aos diversos ciclos coloniais e políticos que se lhe seguiram para chegar aos nossos dias, nas condições que eu vou demonstrar em breve. Há muitas citações do género desta que eu trago aqui, que é do século XVIII, que indicam citações de descrições de navegantes, comerciantes, que circulavam na zona da Ásia Meridional e não só. E, no século XVIII e até no século XIX, chegavam à conclusão de que, ao chegarem à Ásia, se quisessem fazer comércio e contactar com as populações que cá viviam, uma ótima hipótese era se eles aprendessem algum português. Ou seja, o português tinha a função de língua franca, ganhou essa função de língua franca nas zonas costeiras onde os portugueses tinham estado e, por isso mesmo, encontramos descrições como esta, de um capitão inglês que diz Along the sea coasts, the Portuguese have left a vestige of their language, though much corrupted, e esta é uma indicação importante para nós compreendermos que tipo de português é que circulava, de facto, com esta função. Yet, it is the language that most Europeans learn first, to qualify them for a general converse with one another, as well as with the inhabitants of India. Esta é uma de muitas situações, como eu dizia, portanto, é muito claro que o português logrou este papel de língua franca e preservou-o muito depois dos portugueses terem saído de várias zonas da Ásia, incluindo o Sri Lanka. E é neste contexto e em toda esta história de difusão, de enraizamento e depois, eventualmente, em alguns casos, de desaparecimento da língua portuguesa que se criam as línguas crioulas a que nós podemos aceder hoje em dia, mas também aquelas que, entretanto, desapareceram. Ora, o que é que se entende por línguas crioulas? A definição não é tão simples como possa parecer, e por isso o que eu trago aqui é uma simplificação, mas, quando falamos de línguas crioulas, estamos a falar de línguas que são formadas a partir do contacto intenso entre duas ou mais línguas que não são aparentadas ou que não são mutuamente inteligíveis. São línguas que reconfiguram e recombinam características linguísticas das várias línguas que entraram em contacto e, portanto, resultam num código novo com as suas próprias características, mas no qual, se prestarmos atenção, conseguimos perceber de onde vieram muitas das características linguísticas que têm. Ou seja, nós conseguimos reconstituir, digamos assim, este processo de transformação e recombinação. Os crioulos luso-asiáticos já foram muito mais numerosos do que são hoje. Isto talvez não seja novidade para vocês, mas, na realidade, este mapa, que indica ali muitas localidades por toda a Ásia, nem sequer é completo, ou seja, há muito mais locais que nós poderíamos indicar aqui como lugares onde nós sabemos que se falou ou português ou uma forma reestruturada de português, um crioulo ou um pidgin, e os que estão assinalados com esta cor amarela são os que sobrevivem. Os que não estão, desapareceram. Ou seja, neste momento nós temos crioulos desta família, falados em Dio, em Damão, em Corleia, em Cananor, e depois no Sri Lanka, na realidade, na costa leste do Sri Lanka, sobretudo nas cidades de Trincomaleia e Baticaloa, em Malacca, com uma transferência populacional para Singapura, que também levou consigo a língua, e em Macau. Focamos agora então no Sri Lanka, para tentarmos perceber, depois do período português, qual foi o destino desta língua, até que ponto é que ela conseguiu continuar enraizada enquanto língua importante da ilha que se tinha tornado durante o período português, e na verdade, quando nós começamos a ler descrições também do período holandês, mas sobretudo do período inglês, que ainda por cima é mais tardio, e portanto aí até talvez pudéssemos esperar que a língua já estivesse mais debilitada, não é essa a sensação que nós encontramos, não é essa a sensação que temos. A sensação é de que, pelo menos até ao século XIX, o português era uma língua importante da ilha do Ceilão, importante para certos setores da população, naturalmente não seria para todos, mas era uma língua que, para quem vinha da Europa e chegava a esta zona, era essencial. Temos, por exemplo, aqui uma descrição que foi retirada de um relatório de um missionário que chegou ao Ceilão em 1677 e que diz que é o singalês, a língua principal ainda hoje do Sri Lanka, e as línguas portuguesas portuguesas, finding-os não só úteis, mas necessários para aqueles que estão aqui. Naturalmente, este era um missionário, o seu alvo comunicacional seriam, porventura, pessoas, partes da população já cristianizadas, e é provável que fosse precisamente entre essa população que o português era mais importante, e portanto não é de estranhar que para ele fosse necessário aprender português para desenvolver a sua atividade missionária no Ceilão. E temos outras descrições até mais tardias que apontam no mesmo sentido e que dizem a corrupted português is the vernacular of the middle classes in every town of importance. Esta descrição, este pormenor de every town of importance também é importante porque indica que este era um fenómeno urbano, digamos assim. Estas populações não apenas seriam, sobretudo, mas não só populações cristãs, mas eram também populações urbanas, dos principais centros urbanos da ilha. Quem quer que se debruce sobre a questão do que é que aconteceu à população portuguesa, enfim, a população de origem provavelmente mista, portuguesa e asiática, durante o período holandês, não se pode escapar à evidência de que os holandeses, quando chegaram, criaram, de facto, também uma comunidade que lhes era leal, mas que, de certa forma, absorveu a população portuguesa que já existia. E, ao absorver a população portuguesa que já existia, absorveu também a língua, apesar de todos os esforços que os diretores, os dirigentes e os líderes holandeses faziam para que isso não acontecesse. E, portanto, não vamos ler tudo isto, mas o que aconteceu é que, entre a população chamada holandesa do Ceilão, sucedeu que o holandês, quando muito, seria utilizado em situações formais, como, por exemplo, the written word of polite society, portanto, aquela língua que seria utilizada, talvez, nas igrejas dos holandeses, na administração, mas não nas suas casas. A língua das casas era o português. O português que também era descrito como mixed Portuguese language. Portanto, isto é importante pelo seguinte, nós vamos perceber que a população que, até ao dia de hoje, reclama uma ascendência europeia, uma ascendência euroasiática, no Sri Lanka é conhecida como burgers, e faz-se uma distinção muito clara, dentro dessa comunidade, entre os Portuguese burgers e os Dutch burgers. O que isto nos diz é que, até mesmo entre os Dutch burgers, o português foi, até certa altura, a língua da casa. Mesmo que não fosse a língua declarada da sociedade formal e polida, era a língua da casa. E depois, este é um fenómeno curioso, que também virá a seguir, e que, desde logo, demonstra a importância que o português, este português de Sri Lanka, português de Ceilão, adquiriu na ilha. A partir do início do século XIX, começam a produzir-se uma série de publicações sobre ou em português de Ceilão. Gramáticas, dicionários, até mesmo um jornal, que teve vários números, escrito em português de Ceilão, recolhas de tradições orais, traduções bíblicas, livros de oração, etc. Tudo isso existe. O que, para quem conhece o panorama dos crioulos lusoasiáticos em geral, não deixa de chamar a atenção, porque não existe uma riqueza, para qualquer um dos outros locais, não existe esta riqueza de publicações. Portanto, há algo de especial no caso de Ceilão. Nós vamos voltar a falar sobre estes documentos, porque eles também fazem parte do nosso projeto de documentação, mas eu trago-vos agora, alguns deles, só para demonstrar o que é que se dizia no início do século XIX sobre a língua portuguesa no Ceilão para motivar a publicação destas obras. E então, no caso deste dicionário, que é o primeiro dicionário em Ceilão Português, Singalese and English, é um dicionário trilingue, publicado por William Fox em 1819, ele justifica a razão de ser deste dicionário da seguinte forma. Ele diz, By the merchant, the civilian, and others in different stations, a knowledge of the dialects of the Portuguese language spoken in India, India, nesta altura, englobava também o Ceilão, has been considered highly important, but by none more than those, by those whose duty it is to make known the riches of divine goodness to the inhabitants of the Eastern world, ou seja, os missionários, aqueles que tinham esta função de missão. Though the English language is widely and rapidly extending its influence in the East, e nós hoje vemos isso muito claramente, mas na altura não era tão evidente ainda, yet from the number of its words, variety in their acceptation and the peculiarity of its idioms, we must look forward to a distant period, here it will become generally so accurate a medium of communication as the Portuguese language. ou seja, nesta altura, muito ao contrário do que nós talvez encontremos hoje em dia, o inglês ainda não era tão útil como era o português, era este o entendimento deste missionário e foi isso que o levou a escrever o dicionário. Aqui temos outro dicionário um pouco mais tardio, de Calloway, publicado em 1823, é um dicionário em Ceylon português e inglês, e logo na introdução ele diz também Este é outro topo que aparece muitas vezes nestes textos, alguma surpresa pelo facto do português no início do século XIX ainda não ter sido erradicado. E um padre e filólogo importantíssimo, filólogo goês, Sebastião Dalgado, que esteve em Ceylon durante alguns anos como bispo de Colombo, interessou-se por esta língua, escreveu sobre esta língua, coligiu uma série de textos que tinham sido publicados nela e diz, faz este retrato num livro publicado em 1900, portanto, à entrada do século XX. Não admira que o crioulo de Ceylon ocupe um lugar preeminente entre os dialetos portugueses coloniais, seja o mais conhecido no estrangeiro. É falado como língua materna por quase todos os euroasianos ou burgers, já sabemos quem são os burgers, e é aprendido por conveniências comerciais, domésticas ou religiosas por muitos europeus e nativos. possui uma literatura relativamente considerável de que já vimos alguns exemplos e continua a dar à luz livros, folhetos e periódicos que claramente se vê terem numerosos leitores. Trata-se de um dialeto culto e definido e de exuberante vitalidade. Esta é uma descrição que dificilmente poderia ter sido feita nesta altura para qualquer um dos outros crioulos lusoasiáticos. Portanto, há algo de facto de especial na situação do Ceylon e na dimensão que a língua que o crioulo português conseguiu atingir. E por fim, para encerrar esta contextualização, trago uma carta, certos de uma carta enviada por um britânico que era juiz em Ceylon, na altura, em 1884, uma carta que dirigiu a um filólogo alemão, Hugo Schuhart, que se interessava por estas coisas. A carta está atualmente na Universidade de Grades no arquivo de Hugo Schuhart e este senhor, John Henry Eaton, faz uma descrição muito interessante e uma previsão, digamos assim, de qual seria o desfecho desta história para o português. Ele diz You will have to remember that the Indo-Portuguese of Ceylon is, so far as I'm aware, not taught in any of the schools of Ceylon. Those who were earliest in the field as educators were the missionaries and amongst these, ever since I have known them, the popular belief has been that the Patois spoken in Ceylon was not worth perpetuating, that it was not worth improving because it was a corrupt dialect and that in the course and that in the course of a few generations classes called in Ceylon called in Ceylon by a strange anomaly mechanics such as shoemakers, tailors, carpenters, tinkerers. The tenacity with which the classes I have above indicated have stuck to the so-called Patois shows that there is more vitality in it than some folks have imagined. I do not at all believe that there is any immediate prospect of anybody having to sing a funeral dirt over the grave of Ceylon Portuguese. I would like to guarantee its life for another half century at least. A previsão dele era que, pelo menos durante mais de meio século a língua ainda se manteria viva. Na verdade, o facto de esta documentação estar a ser feita agora significa que ela continua viva. Muito bem. Quando fazemos este estudo do que está publicado nos séculos XVIII e XIX estas informações que trouxe aqui mas outras que entretanto recolhemos também percebemos que as comunidades de fala que tiveram em algum momento histórico alguma fluência nesta língua são diversas e incluem os burgers os tais euroasiáticos que se chamam burgers desde o período holandês nas nas suas duas componentes de portugues burgers e dutch burgers burgers neerlandeses portanto ambas estas populações tiveram e está registrado o português como língua pelo menos língua de casa. Para além disso eu não trouxe essa informação mas posso partilhar existe uma outra população interessante no Sri Lanka que é um grupo conhecido como kafirs que são afro-sri-lanquenses portanto são pessoas de ascendência africana que foram transportados para o Ceylão durante o período colonial e que formaram as suas próprias comunidades. Nós sabemos que esta comunidade teve o português como língua materna ou antes o crioulo português como língua materna porque nos anos 80 ainda era possível entrevistar pessoas que falavam esta língua entre esta comunidade mas mesmo agora que como vão ver a língua deixou de ser falada pelos kafirs as suas tradições musicais são todas cantadas em crioulo português. Estas são as comunidades que tiveram o português como língua de casa atenção porque quando eu falo de português estou a falar de crioulo português não é o português como era falado em Portugal por exemplo e depois sabemos por outras descrições incluindo algumas que já vimos aqui que havia outros membros de outras populações dos singaleses ou dos támulos que por uma razão ou outra também adquiriam o português mas muito provavelmente como língua segunda esta é a situação digamos assim histórica a situação atual é que nem os kafirs falam o crioulo atualmente nem os burghers neerlandeses nem outros e portanto o conhecimento da língua ficou reduzido aos chamados burghers portugueses que são aquela secção da população burghers menos rica e menos urbana no sentido em que está mais afastada dos centros de influência de Colômbia e da costa ocidental são as pessoas que moram na costa oriental ora na verdade quem quer que se debruce sobre esta questão da vitalidade das línguas crioulas em geral no que se refere aos crioulas indo-portugueses e que como já vimos incluem não apenas o de Sri Lanka mas também o de Damão de Yucordlai e Cananore todos eles têm que ser classificados como ameaçados o grau de ameaça não será exatamente igual mas nenhum deles está numa situação que se possa dizer estável para o futuro no caso do Sri Lanka o número exato de falantes é desconhecido esta é uma descrição que eu trago do ponto do conhecimento portanto o conhecimento que nós tínhamos sobre esta comunidade digamos assim até 2011 a altura em que foi publicado o primeiro artigo sobre a comunidade depois do final da guerra civil que afetou precisamente a zona onde se fala esta língua e nessa altura em 2011 não se sabia de facto realmente quantos eram os falantes os números que são avançados são de cerca de 170 famílias porque não sabemos exatamente quantos indivíduos são na cidade de Trincomale e 4.250 burgers aqui já não são famílias na cidade de Baticaloa isto não nos diz muito porque mesmo que nós soubéssemos qual era exatamente a dimensão da comunidade não sabemos quantas pessoas falam língua portanto não nos adianta assim muito tendo começado a ir ao Sri Lanka e a falar com as associações da própria comunidade as estimativas que nos chegam a partir dessas associações são um bocadinho diferentes e apontam para um número de famílias que em Baticaloa se situará por volta das 890 em Trincomale cerca de 315 e no distrito de Ampara que fica a sul de Baticaloa e que não foi explorado nesta altura por Norzhov cerca de 200 famílias ora com esta informação e uma vez que a guerra civil tinha terminado terminou em 2008 nós decidimos avançar com um projeto de documentação da língua este projeto como já disse tem este título é desenvolvido no centro de linguística eu sou o investigador principal mas a equipa inclui mais 3 pessoas um etnomusicólogo chamado Mahesh Rada Krishnan ele sim é que traz muita desta multidisciplinaridade para o projeto porque ele está a olhar não necessariamente para a língua mas para as tradições musicais e de dança dos Burgers já vamos ver alguns exemplos Patrícia Costa e Rui Pereira decidimos fazer a documentação nos 3 distritos que nos tinham sido indicados pela comunidade ou seja no distrito de Trincomale de Baticaloa e de Ampara e o período do projeto vai desde janeiro de 2017 a dezembro de 2018 portanto já estamos próximos do final o objetivo do projeto aliás os objetivos são vários como vos dizia nós decidimos olhar não apenas para a língua mas também para as tradições musicais incluindo dança sempre na perspetiva de as documentar mas também de perceber de que forma aquelas podem ser preservadas esta escolha não é por acaso aliás a atenção que damos às tradições musicais não é por acaso porque desde logo existe aqui uma área de contacto entre a língua e as tradições musicais que são as letras das próprias canções portanto aí também temos material linguístico mas não é só isso que está em causa é que no contexto do Sri Lanka os burghers portugueses são particularmente conhecidos pela sua música eles deram origem a uma série de géneros musicais e de dança que tem o nome de baila ou de cafrinha e a baila foi tomada de empréstimo digamos assim pelas outras comunidades do Sri Lanka e acabou por se tornar digamos a música nacional do Sri Lanka as pessoas sabem que a origem da baila está com esta comunidade e portanto ao olharmos para esta questão nós estamos a atrair para o projeto e para a comunidade uma atenção que talvez não conseguíssemos se olhássemos apenas para a língua mas também ainda para além disto é muito útil para nós utilizarmos a questão das tradições musicais como tema de conversa portanto quando nós fazemos entrevistas muitas vezes a conversa é sobre a música sobre a dança sobre as canções sobre a história de todas estas manifestações e portanto não apenas estamos a recolher informações para o meu colega Maheshra da Krishna estudar enquanto etnomusicólogo estamos também a recolher dados linguísticos para o corpo Bom, agora vou tentar muito rapidamente explicar quais são as diversas componentes do projeto porque eu expliquei que ele é multidisciplinar não apenas multidisciplinar mas tem uma série de atividades independentes mas de alguma forma relacionadas umas com as outras que nós decidimos implementar para termos uma visão um pouco mais completa da situação Começamos pela questão da documentação e o que se entende por documentação para quem eventualmente tenha estado a assistir ao curso que tenho estado a administrar na Universidade de Macau não é novidade mas para quem não o fez a documentação linguística implica a criação de um corpus de materiais audiovisuais portanto pode ser simplesmente áudio ou pode ser vídeo de conversa de produção linguística que depois são trabalhadas são transcritas anotadas e são publicadas para que sobre elas se possa fazer investigação portanto este é o objetivo da documentação para o fazer nós trabalhamos sobretudo com vídeo tivemos a sorte de as pessoas terem aceitado essa nossa proposta e torna o corpus muito mais interessante e muito mais apelativo e temos aqui algumas fotografias de algumas sessões de gravação só para demonstrar que elas são bastante divergentes há muitos há muitas tipologias de entrevista no nosso corpo nós temos por exemplo entrevistas de grupo como se vê aqui com quatro senhoras e o neto de uma delas o neto de facto não falou mas as quatro senhoras falaram temos entrevistas individuais temos aqui um senhor que é carpinteiro e a quem nós pedimos que nos mostrasse a sua oficina e os materiais que trabalha e falasse sobre isso portanto foi assim que nós conseguimos iniciar uma conversa temos neste caso esta senhora está a cozinhar uma das sobremesas típicas dos burgers que se chama Folfrochi e portanto não dá para ver mas ela tem aqui um microfone todas as instruções que ela dá estão a ser gravadas portanto é uma tipologia bastante diferente das outras de gravação e depois temos entrevistas em que neste caso eu próprio mas talvez pode ser outro membro da equipa faz parte da conversa se senta com o informante neste caso e temos uma conversa há várias formas de conseguir dados e até convém que haja diversidade nestes tipos de situações também para conseguirmos uma diversidade maior de informação linguística aqui trago-vos um exemplo portanto vamos ouvir um pouco de um vídeo este senhor também é carpinteiro ele está a trabalhar na construção de uma casa e nós fizemos entrevista no topo desta casa e ele neste caso fala sobretudo sobre o calor que faz e vocês conseguem ver que de facto aqui não há sombra vamos ouvir um pouco até para ter uma noção de como é esta língua para ter uma noção Este é um de muitos vídeos que nós conseguimos recolher e que constituem um dos elementos do nosso corpo. Qual é então o nosso procedimento? Qual é o workflow desta documentação? Nós partimos naturalmente dos fecheiros vídeo e ou áudio que recolhemos no campo. Fizemos três períodos de trabalho de campo para recolha de material audiovisual que representa ou fala espontânea ou semi-espontânea que inclui demonstrações. Mostrei-vos há pouco aquela imagem da senhora que estava a cozinhar fofrochi. Temos outras demonstrações, não apenas de cozinha, mas também de todo o tipo de manufaturas ou de explicação de como é que se causa um estilo. Também temos sessões em que elicitamos explicitamente dados linguísticos de que precisamos ou metalinguísticos. Isso faz parte de qualquer projeto de documentação. E, para além disso, temos várias representações de música e dança, uma vez que, como vos disse, a investigação etnomusicológica faz parte do projeto desde o início. Esse material é depois transcrito. As gravações de vídeo e áudio são transcritas com alinhamento temporal. Ou seja, nós utilizamos um software que permite alinhar a transcrição que fazemos com o vídeo ou com o áudio. O que depois permite, por exemplo, ir ouvindo ou assistindo ao vídeo e vendo ao mesmo tempo passar a transcrição. Quase como se fossem legendas. É bem assim que funciona, mas o princípio é o mesmo. Neste caso, utilizamos um software chamado ELAN. E depois, sobre essa transcrição, nós criamos mais informação linguística. No caso, com todo o tipo de anotações. Que envolve criar e editar entradas lexicais. Utilizando também um software especial que permite criar várias linhas de informação gramatical. Alinhadas com a transcrição que já tínhamos. E, por fim, uma tradução que no nosso caso é para inglês para que possa ser utilizado por mais pessoas. Mesmo que não conheçam a língua, conseguem perceber o que é que está representado em cada frase. Como é que a frase está estruturada. Como é que funciona. E o que é que significa. E para isto utilizamos um software que se chama Flex. Que para alguns de vocês será também conhecido. No final deste processo, nós acabamos com isto que está aqui. Portanto, esta é uma captura de ecrã precisamente deste software que utilizamos. Para vos demonstrar que tipo de informação é que nós adicionamos às gravações antes de as publicarmos para poderem ser utilizadas para investigação. Portanto, aqui neste vídeo, neste caso, nós temos um vídeo. O vídeo foi transcrito e, portanto, esta primeira linha que vem aqui é a transcrição das frases, tais como as ouvimos. Existe depois uma linha por baixo que divide essa frase por palavras. Que cria um evento para cada palavra. Uma outra linha em que essas palavras são divididas, se for o caso, em morfemas. Ou seja, em subcomponentes. E depois uma linha, a que nós chamamos de glosas. Que traduz ou que dá informação gramatical sobre cada um desses elementos. Isto possibilita que uma pessoa que não saiba a língua consiga perceber exatamente como é que a frase está estruturada. E depois, por fim, temos outra linha que é a tradução, neste caso, para inglês, de cada frase. Este é o produto final. No caso, nós temos aqui duas informantes. E, portanto, aqui só se consegue ver a transcrição de uma delas. Mas, a segunda informante, quando falasse, apareceria numa linha abaixo. Ou seja, este software permite dividir a produção dos vários intervenientes na entrevista. O que é particularmente útil quando as pessoas falam uma por cima da outra. E, portanto, é necessário fazer isto. Este é o produto final. Mas, para fazermos a transcrição, nós tivemos um problema prévio com a escrita. Porque esta língua, apesar de haver todas estas publicações do século XIX, que, na realidade, nem sequer são do conhecimento da comunidade atualmente. Eles não fazem ideia que isto existe. Nós já distribuímos alguma dessa informação, mas, no início, eles não sabiam. Não existe uma escrita nem oficial nem não oficial para esta língua. Portanto, é uma língua que, na realidade, não é escrita. Exceto quando alguém tenta, por exemplo, transcrever uma tradição oral. E aí escreve como entende. Nós tínhamos este problema. Porque, para fazermos transcrições, precisávamos de saber como escrever. E isso implicou, numa primeira fase, definirmos uma ortografia para a língua, que fosse consistente. E isto é algo que nós fizemos a partir da consulta com falantes nativos. Eu já vos vou mostrar uma imagem de como é que isso aconteceu. Foi um trabalho em parceria, digamos assim. E que, de facto, resultou numa ortografia que, melhor ou pior, funciona. E que, para além disso, nos permite uma outra coisa que era importante para nós. Que é fornecer à comunidade recursos escritos, que podem ser úteis no sentido da preservação. Produzimos um folheto ortográfico em que explicamos a nossa ortografia. Para que, se os membros da comunidade quiserem escrever a língua, saibam. E possam escolher esta opção ortográfica. Mas também intencionamos publicar e editar e publicar as letras das canções tradicionais. Incluindo algumas que nós encontramos nos arquivos, mas que já não são cantadas atualmente. E, portanto, agora é possível voltar a trazê-las, digamos assim, para o repertório moderno. Um dicionário, etc. Portanto, a nossa ideia é que, a nossa esperança é que todos estes esforços possam encorajar o escrito do português do Sri Lanka. O que será um passo muito importante no sentido da preservação. O workshop que nós, de definição ortográfica que desenvolvemos, teve esta configuração. Veio-me aqui, em frente ao quadro. E um grupo de nove falantes, de Batica Loa, que convidei para virem conversar comigo. E o que nós fizemos foi, eu propunha ou uma frase ou uma palavra e pedia que eles escrevessem como entendessem. Depois anotámos no quadro todas as formas diversas que eles tinham encontrado para escrever essa palavra ou essa frase. E, no final, levei esta informação para Lisboa e analisámos para perceber se há regularidades. E daí derivou, então, a ortografia que nós agora usamos. Depois é explicada, este é o tal folheto que eu vos falei, que nós produzimos. Um folheto muito simples que produzimos e que explica a nossa ortografia, a que é que corresponde a cada uma das letras, com exemplos ou em inglês ou em tamil, a língua local, para que se perceba como é que se deve pronunciar aquela letra. E alguns exemplos de textos transcritos na nossa ortografia. Este folheto, depois, foi distribuído por toda a comunidade. Ora, tendo feito isto, nós temos então a ortografia que podemos utilizar para fazer a transcrição. E tem este aspecto. Vou mostrar-vos também o vídeo para que possam acompanhar a leitura, para tentarem perceber como é que ela funciona. O que é isso? As duas senhoras estão a falar-nos sobre tradições do casamento, um dos passos do casamento tradicional e, portanto, é esta a relação que nós temos agora entre a língua e a ortografia, depois temos feito este trabalho de definição ortográfica. A outra componente muito importante é a da recolha de informação sobre música e dança, feita sobretudo pelo meu colega que é etnomusicólogo e, portanto, consegue interpretar estes dados, mas sempre em colaboração com os linguistas da equipa, porque, como vos disse, tudo isto produz material linguístico importantíssimo para o corpo. Vou dar-vos alguns exemplos para perceberem, desde logo, qual é a tradição musical desta comunidade, mas também que tipo de tipologia de gravação é que nós, ou de registro, é que nós conseguimos fazer e que são vários tipos como portão. Este é um vídeo editado, precisamente, pelo meu colega Maes, que combina uma série de gravações diferentes. Portanto, vão ver várias sessões, vão ouvir várias canções e vão perceber que, em alguns casos, temos um grupo, em outros casos, temos uma pessoa individual a cantar ou a tocar um instrumento. E aí E aí E aí E aí Música 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 Muito bem, já dá alguma ideia da diversidade. Temos música instrumental, temos canções e muitas vezes temos a combinação. Agora, isto depois resulta em investigação mais concreta na área da etnomusicologia pelo meu colega. Neste caso, vou mostrar-vos um vídeo, foi ele que preparou esta informação, um vídeo que mostra o que é que se faz depois da gravação. Neste caso, nós temos que conhecer a letra, que é representada aqui, mas ele também fez a transcrição da melodia, portanto, estes são dados que podem ser utilizados para a investigação. A senhora Filomena Jonathan, uma das nossas informantes mais conhecedoras da música. Mas eu disse-vos também que, para além da música, nós estamos interessados na dança. E existe um estilo de dança. Aliás, os burgers têm dois estilos de dança próprios. Um deles chama-se Cafrinha, o outro chama-se Lanzas. E a Cafrinha ainda está muito viva, porque é obrigatória num casamento burger, enquanto que as Lanzas já não estão tão vivas e não há assim tanta gente que saiba dançar. Mas a Cafrinha está. E como vocês veem aqui, é apenas um excerto da suite da Cafrinha, dançada por pessoas muito jovens. Portanto, é o tipo de informação que ainda é transmitida, precisamente porque, nos casamentos, quem dança a Cafrinha tem que ser os... O primeiro grupo a dançar a Cafrinha tem que ser os familiares dos noivos. O que significa que, mais cedo ou mais tarde, toda a gente vai ter que fazer isso e vai ter de aprender a dançar. O que significa que, mais cedo ou mais tarde, O que significa que, mais cedo ou mais tarde, O que significa que, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter de aprender a dançar. Também são importantes, mas são interessantes para nós. Não são centrais no sentido em que eles já não falam a língua, mas tivemos a oportunidade de fazer gravações das performances que eles fizeram da sua música e dança e também o fizemos. E, portanto, agora vou mostrar um bocadinho dessa tradição, cantada em português também, em crioulo português, para que vejam quão diferente é daquilo que temos visto até agora e quão interessante é também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok. Portanto, já vimos alguns exemplos da gravação da língua, já vimos exemplos da gravação das performances musicais e de dança, são os nossos dados primários. Para além disso, e eu vou tentar despachar-me porque eu acho que preparei demasiado para o tempo que tinha para falar, para além disso, como vos disse, nós estabelecemos uma forma de fazer um recenseamento sociolinguístico da comunidade porque não sabemos, ninguém sabe quantos são os falantes e em que condições é que a língua é falada e é transmitida. E, portanto, por isso mesmo nós criámos um questionário que foi depois aplicado ao máximo de famílias possível. Não conseguimos chegar a 100% mas andamos perto, segundo os dados que nos dão da comunidade com o objetivo de conseguirmos dados estatísticos sobre a comunidade e sobre a língua. Para percebermos de que modo é que a língua está ou não a ser transmitida e para produzirmos recomendações para a preservação da língua a partir desses dados quantitativos faltam aqui e das sugestões da própria comunidade que também recolhemos nesse inquérito. O recenseamento foi feito nos três distritos que estudamos Trincomale, Baticaloa e Ampara mas na zona de Calmonem em 48 locais cidades ou bairros da cidade e a recolha foi feita por 17 recenseadores membros da comunidade não fomos nós, seria impossível fazer esta recolha portanto, contratámos 17 pessoas da comunidade para fazerem a recolha na sua área de residência. Obtivemos então inquéritos de 944 agregados familiares e nesse inquérito nós elicitamos variáveis socioeconómicas sobre cada um dos falantes o nível de proficiência não apenas no português de Sri Lanka mas em todas as outras línguas da região pedimos que classificassem por ordem o uso relativo das diversas línguas que sabem em diferentes contextos e recolhemos também opiniões sobre a valorização linguística do português de Sri Lanka e sobre a sua preservação portanto, nós não temos que olhar para isto com detalhe mas são as várias secções digamos assim, do inquérito temos uma primeira em que pedimos informação geral sobre o falante incluindo a idade a naturalidade se é casado ou não qual é a sua ocupação se viveu fora da comunidade ou não portanto, todo esse tipo de informação social depois temos aqui um quadro em que pedimos que eles nos indiquem qual é a sua proficiência linguística nas várias línguas no português, no tamil, no singalês, no inglês ou em qualquer outra que saibam depois pedimos que nos digam quais usam com mais frequência em cada uma destas situações em geral em casa neste momento em casa quando eram crianças com os pais com os filhos com amigos com vizinhos quando lêem quando escrevem na escola na sala de aula e fora da sala de aula no trabalho ou em situações de prática religiosa e depois temos finalmente uma secção de opinião em que perguntamos se realmente valorizam esta língua e o que é que acham que poderia ser feito para a preservar estes dados foram recolhidos terminámos a recolha em maio e portanto ainda não estão todos processados como imaginam nós fizemos o processamento de alguns desses dados para termos uma visão preliminar do que é que podemos encontrar e para isso escolhemos algumas secções de uma secção de cada um dos três distritos portanto processados estão já neste momento 67 agregados correspondendo a 196 indivíduos é uma população pequena mas o que se revela imediatamente é que nos três distritos existe uma distribuição muito desigual da fluência no português de Sri Lanka portanto conseguem perceber que neste caso a secção a preto a porcentagem a preto indica que não há fluência e depois existem vários níveis de fluência que vão desde compreende mas não consegue falar compreende e fala com alguma dificuldade compreende e fala com pouca dificuldade ou compreende e fala fluentemente e percebe-se desde logo que um dos distritos o distrito de Ampara tem uma porcentagem muito maior de pessoas que já não tem da comunidade Burger que já não tem conhecimento português do que os outros dois e portanto há aqui uma diferença importante na distribuição geográfica da vitalidade da língua também na distribuição etária de quem afirma que é fluente ou quase fluente no caso de Ampara nós temos uma distribuição bastante elevada ou seja uma idade bastante elevada dos falantes que dizem que têm fluência no caso de Trincomale dá-se a situação de de facto serem os mais velhos que têm esta fluência o que era mais ou menos expectável mas de haver aqui uma secção interessante entre os 10 e os 20 o que corresponde o que corresponde ao que muitas vezes nos dizem nas nossas entrevistas que as crianças quando são criadas com os avós aprendem a falar a língua quando vão para a escola a escola a língua da escola é o Tamil esquecem a língua e portanto isto faz algum sentido à luz dessas informações que nos dão e no caso de Baticalou existe uma distribuição um bocadinho mais equilibrada eu tinha vários outros gráficos destes que posso poderia até mostrar mas não os trouxe porque de facto não temos muito tempo o que se nota é que de facto a situação no Distrito de Ampara é particularmente grave do ponto de vista da preservação o que justifica o que me contaram estes senhores precisamente o Distrito de Ampara durante uma entrevista quando lhes perguntei ou quando pedi que lhes perguntassem o que é que eles achavam que ia acontecer à língua e eles disseram-me o seguinte então o que lhes passa adob restricted o que acontece quando lhes passam sobretudo é que eu已 não mas eu não acho que a cultura quando o tempo passam então long 지�ou сим ela o que vão攫産 ou O que vai acontecer? Quando eles se casarem, eles vão falar com eles no Tamil. Agora, as crianças, eles entendem algo. Quando eles crescem, quando eles morrem, o que vai acontecer? Eu não acho que em 10, 15 anos, o nosso país vai ter. Não? Sim. Mas, em Colombo, eles foramルas. Quando eles morrem, não se tornam. Eu não sou grande papia, mas sim. Eu não estou falando. Eu não sou mais um papia. Eu não sou, eu não sou muito papia. Eu não sou muito papia. Eu não estou falando papia. Eu não sou papia, não sou mãe, eu sei ou mãe. Eu não sou. Eu estou a papia enquanto não sou um papia, mas não sou papia. A pequena palavra foi malvarenda. Mais o inglês não era malvarenda. Foi Ottilho, Vara. É o poder de ser malvarenda. Você não é um homem médio? Eu não sou uma história escutada. Você não trouxe em favor de ser malvarenda. Você não tem uma história, agora você não tem uma história. Isso não tem uma história. Ok, finalmente, isto agora vai ser muito rápido. A componente de que falta falar é a componente da recolha destes documentos antigos que estão em arquivos ou em bibliotecas, sobre a língua ou na língua, sobretudo do século XIX até o início do século XX. São documentos que são de difícil acesso e que por isso mesmo não são conhecidos de muitas pessoas, mas sobretudo da comunidade em si. E portanto nós também fazemos essa recolha, tentamos recolher os dados ou em... Alguns estão online, outros não estão, estão em bibliotecas ou em arquivos e fizemos uma transcrição que depois também vai ser colocada, disponibilizada no nosso arquivo. Entre os vários documentos que transcrevemos, encontra-se a primeira gramática desta língua que foi publicada em 1811, o primeiro dicionário publicado em 1819, que já vimos há pouco com aquela citação inicial. Por exemplo, um livro de oração de 1829, uma tradução do Novo Testamento em português de Ceilão, de 1852, uma coleção de canções de um anónimo em 1914. Portanto, este é o tipo de informação que nós queremos também disponibilizar como parte do projeto. Agora, tudo isto, todas estas recolhas que nós fazemos, seja de língua, seja de música, seja de dança, seja os resultados do recenseamento, seja a transcrição destes documentos arquivísticos, tudo isto vai para um arquivo online, de acesso público, exceto nas poucas situações em que nós não temos autorização para abrir completamente o acesso a algum recurso, mas tendencialmente é de acesso público e gratuito, é um arquivo que resulta do nosso projeto e que está depositado no Endangered Languages Archive, que é gerido pelas suas em Londres. E, portanto, nós não vamos agora olhar para ele, mas se quiserem seguir este link, se quiserem procurar, já temos lá cerca de 16 horas de gravações transcritas e anotadas. Portanto, podem ver os vídeos, podem ouvir os áudios, podem baixar também, podem fazer o download das transcrições, se isso vos interessar. Portanto, o material vai todo para aqui. Neste momento, como disse, estão já 16 horas. Até ao final do projeto, contamos que estejam mais de 25. Portanto, nos próximos meses haverá informação nova a seguir para o arquivo. Se quiserem também seguir o que vai acontecendo com o projeto, podem seguir a página Sri Lanka Português no Facebook. E, por fim, cheguei ao final da minha apresentação, resta-me dizer muito grande e merecer a todos pela vossa atenção. E temos aqui algumas referências que foram mencionadas durante a comunicação. Muito obrigado. Aplausos 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 Quero começar primeiro por agradecer o convite que recebemos da Fundação Rui Cunha e também quisemos, naturalmente, responder à solicitação de que esta palestra e a apresentação do projeto, liderada pelo meu colega Hugo Cardoso, fosse complementada ou fosse acompanhada por também algo sobre o Patois, uma vez que estamos em Macau e aceitei o desafio especialmente porque estou a falar em Macau ao contrário do que tem sido costume desde que comecei a estudar este crioulo e tenho apenas falado disto em conferências ou seminários fora de Macau. E, portanto, sou grato por isso, por poder também partilhar convosco. A minha intervenção é mais no sentido de suscitar e apontar certos factos e fatores e abordagens e particularidades que a comunidade que fala o Patois ainda, ou a comunidade herdeira do Patois, apresenta para qualquer projeto de documentação desta língua. E, por isso, intitulei o projeto, a fala, documentar o Patois, desafios, especificidades e propósitos. Irei falar mais ou menos um pouco e também aqui aproveitando toda a informação que o professor Hugo deu anteriormente a mim sobre o seu projeto, falarei muito brevemente sobre, já não vou falar talvez tanto sobre o que é a documentação linguística, ou em vez de neste momento já toda a gente percebeu, os objetivos corpora, prática, desafios. Também muito relacionado com projetos de documentação linguística está a aferição da vitalidade de uma língua. Porque, naturalmente, um projeto de documentação linguística de uma língua ou documentação linguística não é necessariamente para línguas em vias de extinção, mas, ultimamente, pela urgência que há em documentar línguas que, de facto, estão cada vez com menos falantes, aliou-se mais às línguas em vias de extinção. E, para sabermos se a língua está em extinção, há que haver um processo de aferição dessa vitalidade. Nesse sentido, vou partilhar convosco alguns dados que tenho vindo a tentar colecionar através de inquéritos e entrevistas junto das várias comunidades maqueenses, portanto, na diáspora também, sobre a vitalidade. E, finalmente, vamos olhar um pouco a córpora que existe para o patoá, tanto escrita como oral. E, nesse sentido, vermos, muito concretamente, que desafios específicos é que estes córpora apresentam à documentação, a um projeto de documentação. Portanto, repetindo um pouco o que já sabem, e citando estes dois autores, que muito têm contribuído para o desenvolvimento deste campo, sabemos que um projeto de documentação é um projeto que vai fornecer métodos, ferramentas e um suporte teórico para criar um arquivo que tenha múltiplas funções e, naturalmente, consiga ficar preservado e guardado durante muito tempo. Também, como nos diz Peter Austin, um projeto de documentação pode ser só para ficar no arquivo, mas, sobretudo, também está aliada à questão de depois fornecer material a partir do qual se poderá criar gramáticas, dicionários, enfim, estudar a língua e utilizá-las para projetos de revitalização. É um campo da linguística que tem desenvolvido muito nos últimos anos, década, duas décadas, digamos. Pretende dar resposta à necessidade de criar registros duradores para línguas ameaçadas e, também, muitas vezes, estes projetos são desenvolvidos em resposta à vontade dos falantes dessas línguas, crerem que, de facto, a sua língua ameaçada seja preservada. O foco, como já viram e tiveram a ocasião de ouvir e ver, tem a ver com dados originais ou primários, enfim, primary data na expressão inglesa. Ao contrário de formas de documentar línguas anteriormente, que seriam só escritas, hoje em dia podemos e devemos, estes projetos, fornecerem os dados primários, ou seja, a gravação oral, áudio ou vídeo, o que seja. Também, naturalmente, deverá sempre haver uma colaboração com a comunidade de falantes e os constituintes centrais, como já sabem, ou corpos de material áudio e vídeo. Enfim, não vale a pena ler o resto do vídeo, porque já ouviram isso tudo. Mais concretamente, sob a aflição da vitalidade de uma língua, uma componente também do projeto Sri Lanka, como viram, as razões é exatamente para identificar o ponto, nesta questão talvez geracional, em que se deu a mudança da língua, em que a língua deixou de ser transmitida geracionalmente, ou pelo menos em que entrou numa fase de menor transmissão. Os objetivos é exatamente para aferir a vitalidade, elencar os recursos existentes, ou seja, uma língua que ainda é falada, embora esteja ameaçada, interessa saber que recursos é que ela nos oferece e que podem ser incluídos ou não no arquivo. E também, naturalmente, a viabilidade e o interesse e opções para a manutenção. Isto da parte da comunidade falante ou herdeira dessa língua. Nesse sentido, há várias escalas que tendem, que atencionam a ferir a vitalidade de uma língua. Fishman, em 1991, produziu talvez a primeira, ou pelo menos aquela que depois deu espaço às escalas seguintes. A escala da Unesco, que eu tenho aqui, baseia-se inicialmente na de Fishman, mas depois temos uma escala também interessante, que vamos aqui olhar e pensar nela, pensar na adaptabilidade desta escala à situação do Patois, que é a de Lewis e Simons. E, portanto, aqui temos a escala, uma parte da escala de Fishman, portanto, eu puxo só a partir do grau 8, digamos assim, que é quando entramos mais na fase de vulnerabilidade da língua. É conhecida, entre os linguistas, ou na academia, pelo GIDES Scale, que é o Graded Intergenerational Disruptional Scale, portanto, onde é que há uma escala gradativa que tem o objetivo de identificar em que ponto é que uma língua está, dependendo de quem é que a fala e para que é que a fala. Portanto, vocês poderão ver aqui, do lado esquerdo, são os termos de Fishman, do lado direito, são os equivalentes a este grau, mas os termos adotados pela Unesco. E vemos que nestes da esquerda são muito mais suaves, ou seja, não são tão drásticos e, de certa forma, menos dramáticos, sobretudo aqui no ponto 9, em que se diz que a língua está adormecida, dormant. Ou seja, the language serves as a reminder of heritage identity for an ethnic community, it's a symbolic proficiency. Portanto, apesar de já não falar em ser só a memória, ele ainda, nesta escala, ainda não é considerada como extinta, é adormecida. Ou seja, ainda haveria, segundo esta escala, e haverá a possibilidade de a fazer renascer. Temos o caso do hebraico, é um caso exemplar disso, em que a língua era apenas usada para efeitos religiosos e menos religiosos, e que conseguiram revitalizá-la e torná-la uma língua funcional para todas as funções da língua. Temos o caso de algumas línguas da Austrália, também, que têm sido recentemente revitalizadas, e também línguas, neste caso, da América do Norte, portanto, línguas índias. No entanto, só, muito rapidamente, podemos ver que uma língua moribunda, nesta escala, é considerada quando os falantes ativos, os únicos falantes ativos, já são membros das gerações de avós. E está aqui no plural, porque, naturalmente, estamos a pensar avós e, eventualmente, também bisavós. Quase extinta. Os únicos membros que a falam são os membros da geração de avós, geração, agora no singular, mas que já têm muito poucas oportunidades de utilizar a língua. Adormecida, a língua, já referi-me a isso, e, finalmente, extinta, que ninguém retém o sentido de identidade, ou seja, que essa língua, para além de não a falarem, já ninguém sente que essa língua seja um constituinte da sua identidade. Vamos voltar a isto depois de vermos alguns dados a partir de informações que eu obtive junto da comunidade de Macaiança. Uso e transmissão do Pato A. Eu vou-vos apresentar aqui dados de uma aflição que eu, com o meu escraviz, ia preliminar. Foi um inquérito que passei aqui em Macau em 2014. Este inquérito também já tem alguns dados a partir de comunidades de Macaianças na diáspora, que tenho conseguido porque o inquérito ficou online durante muito tempo e, enfim, contatei as pessoas responsáveis nessa comunidade e recebi alguns dados, mas não são esses dados que eu vou partilhar, vou apenas aqui os de Macau, e mesmo os de Macau, é uma amostragem muito parcial. Portanto, não é representativa. Eu devo insistir nisto porque foram poucos participantes ainda, cerca de 150, e, portanto, não é de todo representativa. Mas queria partilhar convosco no sentido de depois podermos refletir como é que estes dados podem se cruzar com os tais desafios a um projeto de documentação. Então, uma das perguntas do inquérito era esta. Durante a sua infância e adolescência, que línguas é que os seus pais falavam entre si? Isto tentava aferir se a língua, se o Patois ainda era uma língua de casa nessa geração, independentemente de falarem com os filhos, mas que falassem entre si. E nós vemos aqui que, para já, é uma evidência e todos nós que conhecemos Macau, vivemos em Macau e conhecemos a sociedade macaiense, o Patois nunca terá sido a única língua em casa. É óbvio, não é? Portanto, esta evidência aqui, que o Patois surge juntamente com o português, cantonês, ou só português e cantonês, ou mais acima Patois e português, é uma evidência natural. Não estaríamos à espera, mesmo na geração mais idosa, que houvesse só o Patois em casa. O interessante é vermos que, à medida que vamos passando para as gerações mais novas, há um aumento da utilização... Ah, eu devo dizer aqui, desculpe, é um erro aqui. Isto é português, cantonês e inglês. Tudo isto é um grupo. O que está em azul, neste azul, é um único grupo. Porque as pessoas podiam, naturalmente, escolher mais do que uma língua. Obviamente, porque eu já sabia, dentro de mão, que as pessoas eram bilíngues, multilíngues, e, portanto, as pessoas tinham que escolher todas aquelas línguas que eram faladas entre os pais. Mas, naturalmente, que vemos este grupo azul, portanto, o português, cantonês e inglês, a aumentar, às vezes. O cantonês, também, na geração mais jovem, com uma porcentagem imensa. Mais uma vez, naturalmente, que isto carece ainda de mais dados. Há poucos dados nas duas extremidades. Ou seja, preciso mais dados para a geração mais velha e preciso mais diversidade. Não é mais dados, ou mais dados, mas mais diversificados. Porque eu tenho bastantes dados para esta faixa etária. Tive uma aluna macaiense, na altura, que me ajudou a coletar esses dados, com as entrevistas junto dos seus amigos. Mas, depois, quando eu vi a identificação dos pais, ou seja, se os pais eram macaienses, ou portugueses, ou chineses, vi que este grupo etário, ela trabalhou, essencialmente, com famílias onde apenas um elemento do casal era da comunidade macaiense, e o outro era chinesa. E, talvez, daí esse exponente. Outra pergunta era, durante a sua infância e adolescência, que línguas é que falava com os seus irmãos? Portanto, para além da língua dos pais, que língua é que falava com os seus irmãos? Mais uma vez, temos, da direita para a esquerda, o inglês, que este grupo onde há uma mistura de cantoneses e ingleses bastante significativa. E, mais uma vez também, obviamente, se os pais falam cantonês, eles vão também falar cantonês com os irmãos. A última pergunta deste inquérito que eu vos vou mostrar. Eram muito mais perguntas, mas que língua é que fala, ou falava, com os seus filhos durante a infância e a adolescência deles? Naturalmente, que os dois primeiros grupos estão fora, porque ainda não têm filhos. Este grupo tem muitos inquéritos em branco, também por não terem filhos, provavelmente ainda, mas aqueles que respondem, vemos que o grupo mais jovem, ou de pais mais jovens, tem o português, cantonês, inglês e mandarim. Portanto, é a primeira vez aqui, em termos de línguas, que aparece já o mandarim a ser falado com filhos. Mais uma vez, tem a ver com a realidade atual de Macau e dos casamentos também. Bom, então, para não vos maçar mais com gráficos, e porque não tenho tempo de mostrar todos os outros gráficos, sem olharmos a números, eu fiz apenas aqui um resumo do que é que nós temos em termos gerais, ou seja, a faixa etária, a tal faixa dos 61 aos 70 e até acima dos 70, afirmou utilizar ainda o Pato A, em 2014, para cumprimentar familiares e antigos colegas da escola ou trabalho, quer seja ao telefone, na rua e em visitas. Simplesmente o cumprimento, não é? Protestar contra alguém ou alguma coisa quando em companhia de outros macaienses, conversar com amigos macaienses da mesma geração, mas especificaram a questão das memórias, ou seja, quando estão a recordar coisas da sua juventude, da sua infância. Mas também, apesar disso, esta geração ainda pode utilizar, diz poder utilizar Pato A para alguns assuntos correntes. Mas, naturalmente, que isto não terá uma conversa inteira em Pato A, mas com momentos de outras línguas. A faixa etária, desculpe, esta é a faixa etária acima dos 70, conversar com famílias da mesma geração, filhos e memórias outra vez. Portanto, a faixa etária dos 40 aos 60 diz que troca cumprimentos ou pode e consegue trocar cumprimentos e expressões jucosas, também algumas situações em que queira ralhar com familiares ou amigos maquenses e também expressões de protesto ou desagrado com familiares, amigos e maquenses ou contra elementos fora da comunidade em algum momento específico em que não queira que a pessoa perceba. Portanto, isto dá-nos um retrato, embora não seja absoluto e definitivo, dá-nos um retrato para as funções para as quais o Pato A ainda é utilizado. eu pedi autorização a este meu ex-aluno que defendeu a sua tese muito recentemente, uma tese de mestrado, em que ele trabalhou exatamente a identidade na comunidade maquense expressa através das suas práticas linguísticas e crenças linguísticas, ou seja, a partir das línguas que eles falam, como é que eles cruzam isso com a sua identidade. e nós vemos aqui, o que nos interessa hoje particularmente é que o Pato A, vimos que isto era aquela escala de 1 a 4, ou seja, em que 1 é aquela língua com que mais se identifica e 4 com que menos se identifica, tem aqui um erro, uma gralha da própria tese e vemos muito interessantemente e seria talvez, não seria de esperar, isto por acaso surpreendeu-me, mas foi os dados que ele conseguiu, mais uma vez não são definitivos, ele trabalhou com, infelizmente, menos inquéritos e informantes do que aqueles que eu esperava, mas para este grupo que ele questionou, temos o Pato A aqui como, bom, estes não responderam, portanto, se calhar não falam de todo ou por alguma razão não se identificam de todo com o Pato A e depois temos a maioria dizendo o 1 e o 2, portanto, são o mais, na escala com que menos se identificam. É um ponto a explorar mais, com mais dados, porque isto vai outra vez remeter àquela questão daquela escala de Iguides, eu posso voltar atrás muito rapidamente, em que será que o Pato A está aqui, ou seja, para algumas pessoas, para os mais jovens, será que está a entrar nesta fase em que já nem sequer o identificam como um constituinte da sua identidade? Bom, eu estou aqui, não estou a afirmar nada, por favor, porque isto obviamente é muito polémico, eu sei, mas é curioso esses dados que esta desculpem, que esta tese estou a andar para trás, que esta tese aqui conseguiu reunir, e portanto, acho que é um ponto muito interessante para alguém, seja numa tese de mestrado ou outra, ou outro tipo de trabalho, pegar. Então, depois de todos este panorama que nós vimos ali com aqueles quatro gráficos sobre a vitalidade do patoar, e eu vou passar para trás para não irem lento, depois de todo este panorama que nós vimos ali, e tendo em mente que as teorias nunca devem ser aplicadas como um formato estanque, cada realidade é uma realidade, cada comunidade de falantes é uma comunidade de falantes, eu fiz uma reflexão em como é que nós como adaptar ou em que medida é que estes dados se adaptam a esta escala, à escala do IGITS, e vamos então ver aqui, portanto, isto já não é a escala de Fisherman, é o outro, é o IGITS, que é o Enlarged, tal, 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 portanto, é a mesma escala de Fisherman, mas Enlarged, em que tem mais alguns pontos, o que está a preto são as definições originais da escala, de Lewis e Simon, o que está a vermelho é como eu acho que, ou como eu pensei, como eu refleti, que esta escala pudesse ser adaptada ao caso do Patois, ou seja, acrescentei, dividi aqui o Muribundo em duas, desculpem, já existe, por isso é que é Enlarged, mas acrescentei, o que está a vermelho são particularidades da comunidade macaense, ou seja, poderemos considerar Muribunda, sim, quando apenas os únicos falantes ativos da língua são membros das gerações da voz, mas, eu pensei, mas a comunidade macaense, neste momento, e pensando em Macau, sobretudo, temos ainda uma porcentagem de pais que falam, independentemente de falarem ou não com os filhos, mas que falam Patois, que sabem Patois, independentemente da sua proficiência, não é? Não é isso que está em questão. E, por outro lado, temos que também ter em conta a ação que tem tido o teatro aqui, as récitas do Dossi Papi Assamem Patois, que todos sabem, eu estou a correr contra um tempo que nem sei qual é, não sei quanto tempo tenho. Ah, ok. Bom, então, não sei como é que vou conseguir em dois minutos. Mas, portanto, adaptar esta escala à realidade do Patois em Macau, onde há teatro anualmente, esse teatro que tem atraído cada vez mais participantes jovens e até pessoas não da comunidade macaense e, portanto, era apenas uma reflexão que eu gostava de deixar aqui convosco, sobretudo, quem é da comunidade. para que uma teoria não seja aplicada como uma grelha e estanque, não é? E haja espaço para pensá-la para uma outra realidade, para a qual ela não foi pensada quando os autores não contemplaram o Patois, quando esta grelha foi feita, não é? E, portanto, nesse sentido, há espaço para adaptar. Eu vou saltar isso, porque não tenho números, são uns dados empíricos. mas, então, vamos olhar para os recursos que existem do Patois e para o Patois e que poderão ser utilizados numa documentação do Patois. Obviamente, há várias publicações, eu sabia que não ia ter tempo e, portanto, não as enumerei, todos nós, mais ou menos, sabemos quais são. Nas redes sociais, hoje em dia, temos vários blogs e videoclips, alguns também dos dossi e outros. temos CDs e CD-Rons com poesia, música e, mais uma vez, teatro e também começamos, enfim, já há uns anos, teses e artigos académicos. Tudo isso é uma questão. Vai-se considerar tudo isso, vai-se fazer um arquivo, uma documentação diversificada. Naturalmente, que aqui a diversidade, não, por razões óbvias, será difícil atingir a diversidade do projeto do Sri Lanka, porque a língua já não é utilizada praticamente como uma língua funcional. Portanto, há todas aquelas situações muito concretas que o Hugo Cardoso apresentou, que aqui terão mais dificuldade em ser realizadas ou coletadas. Mas, enfim, passando agora para o Acórpura Escrito, gostava de apenas referir a estes dois, que serão talvez, que nós saibamos até agora, são os mais antigos. Este compêndio, está o título em inglês, porque, enfim, ele ainda não está mencionado em português, que eu saiba, Compendium of Assorted Phrases in Macau Pigeon, que é de 1837. Basicamente, a lista de palavras que aqui aparecem, ou os tópicos que aqui aparecem, são também aqueles que aparecem numa breve monografia de Macau, ou no O Monokei Lioc, que é praticamente um século anterior a este. E, portanto, este é feito na altura em que em Cantão e toda a região de Cantão, os ingleses estavam muito ativos na feitura de glossários, precisamente para a questão da evangelização na China. E creia-se que os dois colegas da Universidade de Hong Kong, que já fizeram artigos sobre este compêndio, acreditam que ele terá sido inspirado neste O Monokei Lioc, e que poderá ele próprio ter inspirado os tais compêndios de inglês-chinês. Depois temos, obviamente, o muito conhecido Ta-Siyang Kuo, com estas características, quatro volumes, cartas, peças de teatro, canções e adivinhas. Aqui eu tinha apenas uma fotografia de um recerto. Depois, todas elas aparecem no Renascimento, nas revistas do Renascimento, mais uma vez, praticamente é a reedição desses textos e a coleção deles. Entrando para o século... Mais adiante, no século XX, temos toda a obra do Adé, eu apenas pus aqui a capa de um livro, e temos o dicionário de Senna Fernandes e Alan Baxter. São todos elementos que fazem parte dos tais recursos que temos atualmente para o Patois. Ou seja, se nós olharmos, eu estou quase a acabar, se nós olharmos do século XVIII ao século XXI, eu tentei, eu fiz assim na diagonal que correspondesse mais ou menos ao percurso diacrónico, temos publicações glossários desde o século XVIII, um ou dois, depois temos textos em revistas, e esses textos são adivinhas, poesias, letras, crónicas, cartas e peças, portanto, outra vez, reportando-vos e relembrando a apresentação anterior, não é um corpus que seja, que contemple todas as funções da língua, são situações muito restritas, e que depois vão criar problemas para as decisões sobre a formação de um corpus. E naturalmente temos a criação artística, aqui estou a pensar no suporte audiovisual, as canções, as peças dos doces ou de outras comunidades que também há, não é? A comunidade de Vancouver tem vários vídeos de récitas também na sua página da casa e em São Paulo e em São Paulo também têm tido alguma frequência nesse campo. E depois, finalmente, mais recentemente, digamos, a primeira, que eu saiba, a primeira tese sobre o patoá de 1977 de Hong Kong, portanto, especificamente sobre falantes de Hong Kong, o patoá que eles falavam, os idosos nessa década falavam, e ainda cada vez mais acompanhando, temos artigos em revistas académicas. Então, para terminarmos, quer dizer, ainda tenho mais três ou quatro slides, mas o tópico para finalizar isto é quais são, então, os desafios colocados pelos corpora do patoá. Em primeiro lugar, temos uma variedade de géneros textuais. Isso não é um desafio, até é uma riqueza, mas são géneros textuais. Depois, temos um corpus diacrónico, isto até poderemos pensar ótimo, nós poderemos, é quanto mais tivermos melhor, se temos coisas do século XVIII até ao século XXI, muito bom. No entanto, nessa diacronia, nós vamos tendo registros com alguma diferença, ou seja, vamos notando diferenças no uso de léxico, há diferenças da ortografia, portanto, isso vai criar variação ortográfica, num texto a mesma palavra é escrita de uma maneira, no outro é de outra, e portanto, isto, há pouco também viram como é que no Sri Lanka a ortografia está a ser decidida consensualmente com os atuais falantes, havendo registros escritos, que também é o caso de qualquer projeto de documentação ou de ensino, preservação do Patois vai ter que também tomar essa decisão. Bom, essa decisão mais recentemente foi tomada para o dicionário do professor Baxter e do Alan de Sena Fernandes e Baxter, falando só os apelidos dos autores. E, portanto, é um contributo muito rico e muito interessante como uma proposta para essa uniformização ortográfica. E, finalmente, temos os diferentes graus de registros de categorias morfossintáticas e léxicos. Eu vou, sem os maçar, dar-vos dois exemplos. O primeiro, aqui do lado esquerdo, é retirado daquele tal glossário do século XIX, o tal Compendium of Assorted Phrases. Retirei-o diretamente do artigo de Lee and Matthews, porque eles têm já a transcrição ali em Pinyin e com o número do tom e, portanto, por essa razão. Mas também tenho aqui uma fotografia de uma entrada do glossário propriamente dito. E, neste caso, o que é que eu quero vos mostrar, salientar? Quero falar da palavra Minha ou Mia que está aqui, não é? Portanto, Samia Casa e Mijasabi. Desculpem a pronúncia. Curiosamente, vamos olhar primeiro para o Minha como pronome possessivo. Isto é no tal Compendium do século XIX, depois nos outros textos do século XIX, embora Minha seja utilizada maioritariamente, portanto, há uma consistência entre o Minha aqui e o Minha nos textos de Tassiang Quó e do Renascimento. E, portanto, podemos dizer parece fidedigno. De facto, no século XIX o Patois tinha, ainda tinha, ou já tinha, depende da perspectiva, este pronome possessivo. Curiosamente, os dados orais, ou seja, as entrevistas que eu fiz a pessoas idosas, todas nascidas no século XX, elas quase não utilizam Minha, utilizam Eu-Se-A-Casa. Isto foi só um exemplo, mas eu procurei as ocorrências de Minha nas gravações que fiz e são quase inexistentes. E isto leva-nos a pensar, estávamos aqui mais uma hora em considerações para a razão sobre isto. Pode, claro, ter a ver com as pessoas quererem, ao saberem que eu estou a estudar o Patois e não sou maquiense, quererem-me mostrar talvez um estado mais puro da língua, mais antigo da língua. Há muitas razões para isso. Poderá também querer dizer que os textos do século XIX, isto é também bastamente sabido por todos os vós aqui em Macau, que é não sabemos quem é que os escreveu, quase sabemos, sabemos alguns, mas quase todos não têm autor, não sabemos o grau de instrução que já teriam obviamente em português, todos escolarizados em português para estarem a escrever assim e portanto há todas essas influências possíveis. Outro caso também curioso é a minha aqui ser utilizada como pronome pessoal, ou seja, minha sabe no lugar de eu sei, não é? Eu, portanto, o pronome pessoal primeira pessoa e isto nós sabemos que é um fenómeno recorrente em muitos creolos, mesmo de outras bases lexicais. Há creolos de base inglesa que também utilizam me como I e my como I. Mas, my, sorry, mas, curiosamente, o corpus oral não utiliza, ninguém utiliza me como primeira pessoa, pronome pessoal da primeira pessoa, é sempre eu. Ok, entramos na questão da ortografia, também só um pequeno exemplo, com a palavra são, portanto, que deriva de uma forma fossilizada do verbo ser, na primeira e segunda pessoa, na segunda e terceira pessoa do plural, portanto, são, não é? O são com este ditongo nasal, a um, que no patois não se realiza na sua plenitude como em português, acaba por ser mais o são, como o som de quase do NG em inglês, e que ele, se vocês forem acompanhando aqui os vários exemplos, ele é realizado de forma diferente, ou seja, nos textos do século XIX, ele é escrito desta forma, S-A-M, mas também nos mesmos textos do século XIX, ele aparece como S com tilde, e aparece mesmo escrito como em português, são, e aqui, como vocês poderão ver, é exatamente o mesmo texto, e a mesma linha do texto, até, portanto, é uma pessoa que está aqui a responder ao editor da revista, e portanto, numa frase escreve são, na outra escreve são. Temos ainda a solução aqui em Senna Fernandes e Baxter, onde optam por esta forma, são, portanto, parecida com esta, mas depois, ali, com o acento circunflexo, denotando, digamos, o semido e tongo, quase, pang e coração, e depois, no caso de ser seguido de uma vogal, optaram mesmo pelo M-G, que representa mais claramente o fechamento, não é? O singo, una. Para terminar, então, temos outra questão que o córpura apresenta são as formas verbais. Como sabemos, através dos textos do ADE, da gramática do ADE, dos textos do século XIX, também, a forma gramatical mais recorrente é aquela que se chama a forma derivada do infinitivo, ou seja, é a derivada do infinitivo português, onde o infinitivo português andar, comer, falar, portanto, onde acaba sempre no R. Derivada porque há a queda do R mantendo a tónica na vogal. Portanto, andar, comer, beber, sentir. E, portanto, olhando para esses textos, esse córpura mais escrito, nós compreendemos que essa é a forma por excelência. Olhando para o córpura oral, colecionado através de entrevistas a pessoas idosas que ainda aprenderam o patois como língua de casa até meados do século XX, nós vemos outro panorama em que a forma derivada do infinitivo no córpus oral é a forma menos recorrente. Enquanto a forma mais recorrente, isto se vocês somarem não dá 100%, mas não fui eu que fiz mal as contas, é porque há mais formas, eu apenas quero concentrar-me nestas duas, no córpus oral há outras formas e mesmo no córpus escrito. Mas o curioso aqui é que, portanto, de repente, no córpus escrito a forma mais recorrente não é a derivada do infinitivo. E, portanto, isto são tudo considerações que terão que ser levantadas e resolvidas e aceitas num caso para quem estuda, para já, para quem tenta fazer uma descrição desta língua e perceber porque é que num caso é assim e no caso é assado, digamos assim. Eu não tenho vídeos, quer dizer, tenho, mas não estão preparados ainda, mas eu gostaria de terminar então a minha reflexão, digamos assim, que tive aqui convosco com, eu acho que foi das minhas primeiras gravações que fiz aqui em Macau a um falante de Patois. Na altura, ele nem era dos falantes mais idosos e, portanto, eu, de facto, gostava de ter partilhado convosco um falante mais idoso, mas essas gravações ainda estão em processo de digitalização, ainda estão em formato não digital. e, portanto, tenho a autorização do falante, naturalmente, para utilizar a sua gravação para efeitos de estudo e de publicações académicas e de divulgação académica. e eu penso que todos o vão reconhecer, mas, nesse caso, e também acaba por ser a minha homenagem a uma das pessoas que me ajudaram neste percurso. Na altura, eu estava a recolher isto para depois fazer a minha tese e, portanto, vamos aqui ouvir só, acho que nem chega a um minuto dessa gravação. menino, essa sim é a nossa ceia de Natal. Essa cena é Cunga Tempo? Tá, é Cunga Tempo. É igual? Ó, hoje, na Natal, e outra coisa de uma coisa na casa, eu sou a casa na Natal, tem empada, tem tudo isto na comisagem da nossa família, está tudo na tradição. Não tem isto uma coisa na casa nada para Natal. Você tem que comer tátil, você tem que comer tudo isto na coisa. Só como eu morava ainda na Portugal, tudo comer bacalhau cozido. Nós na maquista, na macausa, tem que comer tátil. Tudo, família maquista, no dia de Natal se comer tátil. Comer tátil, porque na vira logo chega no dia de Natal. Fazer tanto Natal, tanto, duro o dia de comer tátil, pois olha para que ele fudia. Come, estava no dia de Natal. Ano novo, nós na maquista falamos ano novo. Bom, assim, é a nossa tudo. Homem, homem, na casa, está preparado para o zébio, está preparado a Natal. Se há, se há, tem na cozinha, cozinha, fazia cozinha, fazia cozinha, fazia cozinha, fazia cozinha. Acaba, que há, que há, que há, a tarde, já vai confessar, já vai confessar, para ele, já vai comungar, só tem que comungar na noite de Natal, senão logo leva, deve ir. Não pode, nada, não tem que comungar, tem que confessar, acaba comungando, na noite de Natal. Frio, frio, também tem que vai missa, algo, senta na missa, sono, que não pode mais, até cobrir missa. Eu vou fechar, eu pensei que... estava, comecei a ver, com este momento. Ok. Desculpem, pensei que tinha cortado mais cedo, afinal, foi mais tempo. Pronto, obrigado. Obrigado. E agora, abrimos, se agradecemos a uma conversa de troca de ideias. Não, só estava a dizer que tal como foi dito no início, primeiro quero agradecer aos colegas pelas duas apresentações, e pronto, e agora perderam o nome, e enfim, muito esclarecedoras para todos nós, e agora era exatamente tal como tinha dito no início, abrimos uma conversa, porque é isso que queremos, partilhar ideias, opiniões, portanto, estejam à vontade. Eu, desculpem, vou só dizer que na minha abertura esqueci-me também de apresentar publicamente os meus agradecimentos a uma pessoa que está na assistência, e que é o culpado de eu estar aqui hoje, ou seja, o professor Alan Baxter, que me desafiou na altura, longínqua, de estudar o Pato A, em termos académicos, para o meu estudo académico na altura. Portanto, certamente que queremos beneficiar da sua participação também. Desculpa, é que tu disseste que ias fazer uma homenagem à pessoa que, de facto, e eu não sei, eu pessoalmente não sei o nome. Ah, pronto, peço desculpa. Pois, infelizmente, é uma homenagem póstuma ao Carlos Coelho. Pronto, eu sei que muitas pessoas aqui reconheceram, mas sim, não disse. Pronto, é isso. Só apenas um reparo e talvez uma reflexão, que não é devida a estudos, nem coisa nenhuma, é apenas aquilo que me tem dado a pensar, porque o Pato A também é um dos aspectos da identidade maquianse que me tem preocupado bastante. Não é a parte que me interessa mais, porque eu estou-me a dedicar a outras áreas, não há tempo para tudo. Mas, antes do mais, foi ótimo ter gravado o Neo, o Carlos Coelho, porque devia ser das poucas pessoas com a idade que ele tinha que falava fluentemente para atuar. Eu conheço muito poucos casos de pessoas com a idade que ele tinha que falavam Pato A porque com o contato com os pais e os avós, eles conseguiram não esquecer o dialeto. E falavam, quem sou eu para dizer, mas pelo menos daquilo que eu me lembro do dialeto, porque eu ouvi falar o dialeto em casa, no Beco de Lilau, dias minhas, que na altura já teriam 70, 80 anos, e parece-me puro. Parece-me, pelo menos naquela época, tal como era o Pato A. E dá-me ideia que, mesmo os maquienses, é um bocado eu pensar que, apesar de tudo, há alguma esperança de que a língua não desapareça completamente. Vai ser muito difícil preservá-la, mas não vai desaparecer completamente, faz parte da identidade. A nossa comida tem nomes em Pato A. A maneira como nós nos zangamos, e estava bem apanhada à bocada, quando nos zangamos, quando estamos felizes, quando nos insultamos uns aos outros, uma das coisas que aparece é Pato A. E eu julgo que os nossos filhos também já apanharam isso. No fundo, no fundo é isso que eu queria dizer, que há esperança de que isso não desapareça. Era bom que, e eu sei que há no estrangeiro, se fez trabalhos lá fora, o Pato A das pessoas de Hong Kong, acaba por não ser muito diferente do Pato A que se falava em Macau. Porque, no fundo, há muita gente lá fora que ainda fala. Toma levado o Pinky, que falava fluentemente Pato A, e julgo que ainda é vivo. Julgo que sim. É só isso. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu só queria fazer uma pergunta em relação ao Sri Lanka. Encontra a justificação no Pato A que ainda há no Sri Lanka, o facto de, na gastronomia do Ceilão, haver muitos nomes de pratos, de coisa em português, sobretudo na área dos doces e da pastelaria, há muita coisa, o bolo, qualquer coisa, com muita palavra portuguesa. Encontra aí a explicação? Sim, assim como se encontram alguns pratos com nomes portugueses, também se encontram alguns pratos com nomes holandeses, entre esta comunidade. Aquele prato que aquela senhora estava a cozinhar, que eu vos mostrei, chama-se Fofrochi, e há uma variação de um prato holandês chamado Pofartier. E da mesma forma conseguimos encontrar pratos portugueses. Portanto, a justificação parece evidente. São receitas que foram desenvolvidas nessa altura por esta comunidade e que às vezes depois se tornam conhecidas também de outras comunidades que não estritamente a dos burgers e que preservam esse nome. Na Índia, por exemplo, encontramos ainda muito mais do que no Sri Lanka. Muitos pratos com nomes portugueses e muitos até ingredientes com nomes portugueses. E tudo isso revela uma história, ou são ingredientes que foram trazidos na altura dos portugueses e portanto ficaram com o nome português, como é por exemplo o caso do ananás em quase todas as línguas da Índia e do Sri Lanka, chama-se ananás, por essa razão, ou os próprios pratos que foram estabelecidos nessa altura e que depois eventualmente até se difundiram. Para além disso, há uma outra questão, uma outra possibilidade, digamos assim, de investigação que acho que ninguém explorou convenientemente, que é de perceber até que ponto é que entre estas diversas comunidades que viram naquele mapa, onde estiveram os portugueses, até que ponto é que as receitas também circulavam. Porque aqui encontramos bubinka não apenas na Índia, mas também no Sri Lanka e encontramos aqui em Macau com um sabor e uma receita completamente diferentes, mas o nome está cá, não é? E assim como falamos da bubinka, falamos de muitos outros pratos que aparentemente circulavam entre as comunidades luso-asiáticas, por dizer. Bom, são só duas palavrinhas. Antes de mais, para felicitar os dois oradores pela excelente apresentação que fizeram, eu estou realmente surpreendido com a riqueza que ainda existe do português em Sri Lanka, portanto não fazia a mínima ideia, embora em algumas ocasiões, nomeadamente numa conferência em que estive há dois anos, não estou em Erro, em Chiang Mai, tivesse ouvido falar também, por exemplo, da presença do português, em Camboja, se não estou em Erro, em Camboja, que também foi uma coisa, na altura surpreendeu-me imenso, mas muito, muito interessante. De qualquer maneira, eu penso que há aqui coisas extremamente importantes que foram ditas e que merecem de facto serem refletidas. Naquilo que me toca, como maquense, fiquei particularmente sensibilizado pela apresentação que foi feita sobre o Patois e também, digamos que, publicamente, dou os meus préstimos, ofereço-me para ajudar naquilo que foi preciso em termos de contactos com as casas de Macau, com quem tenho uma relação bastante privilegiada, para que, enfim, numa ocasião ou numa oportunidade de futuro, seja alargado até esse inquérito que foi feito e também lançar um desafio, porque no ano que vem vamos ter outra vez um encontro de maquenses e espero que nessa altura, depois é uma coisa que podemos combinar, seja feita qualquer coisa relativamente ao Patois no mundo e também, eu penso que há outras dimensões sobre a questão do Patois, que há um certo renascimento do Patois, graças, claro, ao trabalho também do Alan Baster, do Miguel Senda Fernandes, do Doce Papiação, mas num contexto político de transição muito especial, não é? Portanto, acho que isto é uma coisa que pode ser que venha ajudar também para que o Patois seja entendido como algo de interessante para aprender pelas novas gerações. E, portanto, eu não aprendi Patois, mas a minha avó falava, hoje em dia ainda, de vez em quando, a minha tia diz umas coisas, enfim, nós vamos ouvindo umas coisas, mas houve uma fase em que, de facto, não se falava nada. Enquanto eu andei no liceu, por exemplo, o Patois era praticamente uma língua proibida, não é? Portanto, enfim, acho que há coisas muito interessantes a acontecer. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Este é um tema que particularmente me toca, porque eu gosto muito de tudo o que deriva da língua portuguesa. Eu nasci em Bombainí, mas sou descendente dos meus pais são de Damão. Aprendi o Patois da Mão com a minha mãe. Ela falava connosco em português e em Patois, o meu pai em inglês e em português, e a minha irmã, com quem eu aprendi a falar, porque era mais velha, com ela só falava inglês. Ou seja, quando eu cheguei a Portugal, eu entendia português, inglês e Patois. E passei muito rápido. Uma coisa que me encantou e que me encanta particularmente tem a ver com a música. A musicalidade que aqui foi vista fez-me lembrar os mandós de Damão. Os ritmos são os mesmos. Fiquei muito emocionado. E estou-me emocionado com isso, porque eu aprendi música com o meu avô, que era violinista em Damão, e o doutor Rui Cunha, que é damanense também, com certeza que se recorda bem disso. Só para arrematar e lembrando o que esta senhora diz, em Damão, muito pouca gente fala de Patois. Mais facilmente encontrá-los há em Londres, porque praticamente toda a comunidade se deslocou para Londres. Ainda este ano eu tive duas ocasiões em Portugal, estive com familiares meus e comunicávamos entre o português, o Patois e o inglês. Sim, em relação a Damão, eu estive recentemente em Damão e o primeiro estudo que eu fiz nesta área foi sobre o crioulo de Diu, que é muito parecido com o de Damão. E então estive agora pela segunda vez em Damão, mais tempo do que da primeira, com a intenção de tentar ouvir a língua. E ouvi. Não é uma língua que se ouça a todo momento, mas ouvi. Especialmente na zona de Badrapor, que deve conhecer, ouvi-o com alguma intensidade. Portanto, o crioulo de Damão ainda lá existe. E o que me diz sobre as memórias que esta música lhe traz das canções de Damão, que são as mesmas de Diu também, é interessante porque uma das avenidas de investigação que nós estamos a fazer no projeto, agora que temos este corpo de canções e danças do Sri Lanka, é compará-las com o Mandó de Goa, com as tradições de Damão e Diu. Eu gostaria de alargar esse estudo também a Malaca e a Macau para perceber quais são as ligações e a tubo. Portanto, tal como no caso da cozinha que ainda há pouco falávamos e também destas próprias línguas dos vários crioulos, que são diferentes entre si, mas que, se olharmos bem, têm também uma série de continuidades. Também no caso da música parece que estamos a falar do mesmo, de uma tradição que não é exclusivamente local ou que não era originalmente exclusivamente local, mas que circulava por estas diversas comunidades e que depois em cada sítio se especializou e ganhou as suas próprias características. Portanto, não é estranho isso que me diz e eu fico muito contente que o diga porque vai um bocadinho ao encontro da minha impressão de não especialista. Obrigado. Palavras e consegui que lá chegar pelo contexto. Sim. Portanto, a origem tem algo de comum? e isso fascina-me e depois tem muito específico também e é isso que torna a investigação sobre estas línguas tão desafiante e interessante perceber o que é que está nas gentes de todas elas e o que é que depois é local Posso? Posso? Minha questão é esta, quando vocês partem para este projeto, que é um projeto académico vão imbuídos desse espírito de investigador e querem essencialmente documentar o vosso trabalho deixá-lo para as gerações de 20 anos mas a questão que eu vos coloco é paralelamente a isso há um interesse e isto até com base naquilo que está a acontecer com alguns patuás falaram no caso da Austrália alguns patuás, perdão alguns crioulos falaram de alguns casos da Austrália que já estão a ser repristinados digamos assim e do território antigamente índio a pergunta que eu faço é vocês também vão conscientes de que o vosso papel tem que passar muito por essa luta para que a língua ou o pato ou o crioulo não seja perdido é esse também o vosso propósito e se é a pergunta que eu vos faço é em que medida? qual é o vosso trabalho? como é que vocês chegam aos Estados? porque não basta chegar aos velhos porque os velhos lhes falam certo? em maior minoria ou em menor minoria falam o perigo da morte é-lhes iminente se não há um esforço muito mais acima muito mais ajusante como é que se consegue fazer preservar uma língua que está em extinção portanto o que eu não queria ouvir era que isto fica nos arquivos e fica e fica e fica como suporte de estudo e a língua continua a ter a sua tendência para o adormecimento o que eu não queria era isso e é essa a resposta que eu espero sinceramente de vocês é que o vosso trabalho seja de facto imbuído de um espírito sério de não deixar morrer os crioules queres? sim essa preocupação com a revitalização eu falo por mim mas penso que o Mário também concordará está lá desde a Gênesis aliás é impossível uma pessoa passar tanto tempo com esta comunidade investir tanto a aprender a falar esta língua e a treinar pessoas para fazer esse trabalho também sem nos preocuparmos com o futuro da língua portanto essa é uma das motivações essenciais para qualquer projeto de documentação portanto a documentação é vista a documentação pode ser vista apenas como uma como uma tarefa que cria um corpo um corpus e depois desliga ou pode ser vista como um primeiro passo no processo de revitalização e não sei se recorda na minha apresentação quando falei da questão do recenseamento eu disse que a nossa intenção com este recenseamento era precisamente intervir no sentido de motivar a comunidade a consciencializar a comunidade da necessidade da revitalização portanto tanto eu como a minha equipa como penso que o Mário também estamos perfeitamente interessados nisso por outro lado também é sabido que uma pessoa que venha de fora da comunidade não consegue revitalizar uma língua tem que ser a própria comunidade a tomar essa decisão e depois a iniciar as ações nesse sentido e é aí que as pessoas que fazem este tipo de trabalho portanto são especialistas na matéria digamos assim técnicos na matéria podem ajudar mas ninguém pode forçar ninguém desta comunidade ninguém externo à comunidade pode forçá-los a preservarem a língua portanto a atitude ou a abordagem é sempre no sentido de informar de disponibilizar todos os materiais e inclusivamente por exemplo as estatísticas que vamos encontrar que dão conta de forma muito clara da situação grave em que a língua está e disponibilizarmos para criarmos os materiais que forem necessários para para essa preservação para essa revitalização devo dizer por exemplo que no caso do Sri Lanka a própria comunidade numa das cidades em Trincomali iniciou agora aulas de língua para para as crianças não teve nada a ver connosco certo portanto e este isto é o ideal é que a iniciativa parta da própria comunidade porque eu posso ir lá durante uns meses posso até tentar iniciar um processo deste género mas se me vier embora e se não houver quem abraça a causa ele morre rapidamente portanto normalmente enfim a minha perspectiva é sempre junto da comunidade é sempre esta atenção que esta é a situação em que a língua está é preciso fazer alguma coisa em relação a isso aqui estão algumas sugestões do que pode ser feito e podem contar com os nossos materiais e até com materiais que nós venhamos a produzir de propósito para apoiar todas as iniciativas de revitalização penso que o caso do patoar só para complementar sim o meu colega disse infelizmente não incluí isso na minha apresentação era para ter mas depois decidi que não iria ter tempo mas o inquérito este que referi também no final incluiu exatamente duas ou três questões à comunidade sobre o seu interesse na revitalização do patoar e em que moldes ou seja por quem é que deveria ser feito se aceitariam ser feito ou serem coadjuvados por especialistas mesmo não sendo da comunidade portanto essa questão está sempre latente subjacente a um trabalho deste género seja de investigação para a descrição só mas mais concretamente nestes que muito especificamente tendem tendo se ou não documentar a língua no caso já agora só por uma curiosidade a fotografia que a fundação escolheu pôr no póster a minha parte do póster é justamente e aí também se vê a diferença não é com a situação do Sri Lanka onde o Hugo Cardoso referiu três localidades onde vocês estão a fazer recolhas destes distritos mas no caso do Patois recolhas podem ser feitas desde Macau passando por Austrália chegando até a Toronto e a fotografia que aparece é justamente a casa de Toronto que eu consegui ir finalmente visitar no final do ano passado e era uma ação era uma situação mais ou menos como hoje ou seja eu apenas convidaram sabendo que eu estava lá e que queria contactar falantes do Patois se houvesse eu fui apenas com a indicação que havia duas ou três pessoas e foi uma sessão de digamos eu não quero chamar esclarecimento porque as pessoas são esclarecidas mas de divulgação deste tipo de trabalho e do interesse que há em documentar as últimas pessoas que o falam fluentemente e daí verem-me sentado e várias pessoas à volta da mesa portanto houvesse divulgação deste tipo de trabalho e portanto as pessoas sabem que estão a contribuir para algo que poderá ser no futuro ou apenas arquivado e utilizado pelos académicos ou por membros da comunidade que queiram um dia ouvir como é que falavam com os seus anos passados ou havendo vontade da comunidade exatamente no sentido que o Cardoso dizia nós não podemos impor nada tem que ser depois em colaboração com a comunidade o Pato A tem a dificuldade acrescida que está tão espalhada ou seja os falantes das comunidades portanto isso há outras implicações que passa pelo também até uma questão ortográfica da uniformação ortográfica porque temos a geração mais jovem emigrada em países de língua inglesa que não falam nem escrevem português e portanto não é um grande problema obviamente mas há questões por exemplo aí a considerar e poderão temos o caso do patuá do crioulo de Malacca o Cristang que hoje em dia está com desde há dois anos para cá está com um projeto imenso em Singapura de recuperação feito por um jovem licenciado realmente muito jovem da comunidade mas que tem tido assim uma pujança imensa é uma cidade-estado sabemos que é população nem sei qual é a população de Singapura Ellen sabe não sei também mas bom chegará a um milhão não sei ultrapassa sim mas pronto não é difícil num território tão pequeno como Singapura ele conseguiu muito facilmente dinamizar a comunidade cristã falante ou já não falante cristã em Singapura e eu sei ele também tem um site no Facebook o projeto dele e ele recentemente anunciou o terceiro semestre de ensino de cristã e tinha qualquer coisa como 300 alunos para a iniciação não sei bem como é que ele está a conseguir dar aulas a tanta gente mas acho que já formou outros jovens e portanto é agora porque é que eu falei nisso porque a comunidade original está em Malacca ou seja original no sentido o crioulo originou de Malacca depois como aliás o Hugo criou isso houve uma imigração para Singapura e neste momento há muito conflito entre a ortografia que eles estão a adotar em Singapura e não só a ortografia a introdução de novas palavras no cristã e há muita controvérsia em Malacca a propósito disso de quem está a acompanhar o projeto que não concordam porque pronto é aquela questão de eles é que falam o crioulo o verdadeiro crioulo de Malacca e portanto são questões complicadas mais 5 milhões 5 milhões ok bom então pronto ele conseguiu além de manifestar o apreço pela apresentação que fizeram eu gostaria ainda de tocar em dois pontos e pegando um pouco na revitalização eu diria também ligado ao problema da própria sobrevivência de uma língua como as que aqui foram referidas e isso passa também por um fator que é a necessidade e a utilidade porque numa língua que não seja necessária para a vivência diária ou que não tenha utilidade caminha necessariamente para ser deixada à parte de não ser utilizada mas aqui ainda funciona um outro fator que eu penso que é muito importante que é se existe uma outra língua que é vamos dizer entre aspas imposta por ser a língua nacional essa pode ajudar a aniquilização da língua local e eu gostaria já agora em relação ao professor Cardoso que só aprofundasse um bocado qual é a situação no Sri Lanka há uma língua nacional o governo ou as entidades oficiais veem as línguas locais porque provavelmente existirão para além deste crioulo muitas outras línguas qual é a postura do governo do Sri Lanka em relação a essas línguas vamos chamar minoritárias que estarão espalhadas pelo país porque atualmente neste período da globalização há também uma tendência de cada governo procurar criar a sua identidade impondo uma única forma para evitar que a proliferação de pequenos acabe por dissolver num panorama mais global por isso eu gostaria de só que desse um panorama de o que é que existe no Sri Lanka e a influência que depois vem ter nas línguas locais Obrigado Com certeza o Sri Lanka tem duas línguas minoritárias duas línguas dominantes em duas regiões na maior parte do país e aquela que de facto é dominante na maioria do país é o singalês e depois na área que nos interessa que é precisamente a costa ocidental a língua minoritária é o Tamil que também se fala na Índia portanto tem ali uma continuação geográfica para o norte e o leste do Sri Lanka e quem souber um pouco sobre a história recente do Sri Lanka sabe que houve precisamente nessa zona Tamil uma guerra civil desde os anos 80 até 2008 que tinha muito a ver com tendências separatistas dos Tamil ou seja dessa região de maioria Tamil e o problema precisamente muitas vezes os problemas étnicos ficavam por se revelar não apenas linguísticos mas também religiosos étnicos e todos outros tipos de configurações começam muitas vezes por questões linguísticas e no caso do Sri Lanka foi precisamente assim porque foi nos anos 80 houve a tendência de escolher uma delas como língua nacional o singalês que é a língua de uma das partes do país e impô-la a todo o país e foi aí que começou realmente o problema mais sério que depois levou à guerra civil neste período de pós-guerra o país tem duas línguas oficiais que são essas duas e elas são de facto com algum cuidado para que na zona Tamil o Tamil continue a ser dominante ou seja nesta região de que estamos a falar a educação pública por exemplo é em Tamil não é em singalês nem em inglês é em Tamil e a língua Tamil é muito viva não há ninguém desta comunidade de Berga que não fale Tamil porque tem que falar e portanto ali apesar de não ser a maior língua do país a língua que é de facto imposta digamos assim por essas estruturas públicas é o Tamil e não é de agora o Tamil sempre foi falado esta comunidade sempre foi bilínio não há grandes dúvidas disso e é por isso que ela se transformou na direção em que se transformou mas enfim esses são outros pormenores agora o problema é que a guerra civil e esta crispação étnica também não favoreciam o reconhecimento das minorias por razões que todos entenderemos no final da guerra civil ainda ficou no poder o governo que terminou a guerra de uma forma um bocadinho brutal mas esse governo foi substituído por um outro que agora dá de facto alguma alguma mostra de estar interessado em perceber a diversidade cultural e étnica do país e em valorizar isso e isso nota-se por exemplo na organização que eles fazem de festivais em que convidam pessoas de várias comunidades para virem apresentar as suas músicas as suas danças as suas indumentárias e tudo isso isso era impensável durante a guerra civil isso agora acontece regularmente saiu há pouco tempo um livro financiado pelo Ministério da Integração Étnica penso que é assim que se chama um livro bastante grosso com capítulos individuais para cada uma das comunidades do Sri Lanka portanto há uma abertura agora neste sentido eu tenho dúvidas que alguma vez seja possível oficializar todas as línguas isso seria o ideal não é? porque aí realmente criava-se muito mais espaço para a utilização por exemplo do português de Sri Lanka no espaço público e na administração e na educação e tudo mais penso que isso será difícil por causa da diferença numérica entre os falantes portugueses e os outros mas todos os passos que possam ser dados no sentido de perceber o valor desta diversidade cultural e de o apoiar de alguma forma serão positivos portanto é de esperar que esta abertura que este reconhecimento da diversidade continue no Sri Lanka e veremos o que é que pode vir daí Obrigado Eu só queria fazer uma pergunta também acho que de resposta rápida mas porque me lembrei o facto de se chegar a estas comunidades e se começar precisamente a estudar os crioulos e das pessoas perceberem que os de fora estão interessados também não faz com que haja depois essa reabilitação e como como vocês diziam também o começarem a dar aulas e a ter aulas para aprender esse crioulo não é? se calhar também leva a essa revitalização porque as pessoas também se percebem afinal há algum interesse na nossa língua não é? Não sei se... Sim, isso é absolutamente verdade pode não chegar a motivar essa ação mas é sem dúvida um fator de valorização no caso do Sri Lanka vou a rogar ter tido um impacto tão grande com este projeto mas nota alguma coisa e nota sobretudo uma diferença entre algumas pessoas uma diferença no discurso que anteriormente apontava para a necessidade de aprender português europeu porque isso é que de facto lhes vai abrir portas e etc e que agora já vem um bocadinho mais no sentido de e que tal se nós dermos aulas do que se fala aqui para que isto não se perca não fui eu que fiz isso foi a comunidade que tomou essa consciência mas é claro que o facto de haver toda esta exposição pública e esta valorização dessas tradições não pode deixar de ter um efeito positivo e nós também temos o cuidado de sempre que há alguma coisa da comunidade que nós recebemos algum vídeo que alguém fez de uma dança ou de uma canção seja o que for nós partilhamos da nossa página do Facebook onde quer que vamos fazemos apresentações deste género inclusivamente e esta foi uma uma iniciativa muito consciente nossa nós fizemos questão de fazer um workshop deste género com mais gente incluindo também falantes da comunidade em Colombo numa instituição muito digamos assim muito bem reconhecida e que portanto atrai gente de alguma influência portanto fizemos isso já duas vezes com algum impacto portanto nós fazemos o que podemos para através do trabalho do nosso trabalho levarmos essa valorização mas há casos por exemplo em que o trabalho que eu fiz sobre o crioulo de DIU que eu saiba não se materializou em nenhuma consciência que levasse a essa tentativa de revitalização no Sri Lanka está a acontecer mas não apenas por isto é curioso que as pessoas do Sri Lanka agora estão conscientes do que acontece em Malakia e Singapura conhecem estas iniciativas que estão a ser desenvolvidas lá e percebem que podem fazer o mesmo e isso é importante colocar estas comunidades em rede para que percebam quais são as estratégias que funcionam Obrigada Não há mais nenhuma pergunta nenhum comentário então a mim resta-me agradecer muito ao Dr. Rui Cunha e à Fundação Rui Cunha por nos ter recebido aqui e ter proporcionado estas horas agradáveis muito agradáveis Obrigada Obrigada Eu não poderia deixar de fechar esta sessão sem dizer umas palavras e não é por simples cortesia de digamos agradecer as referências que fez mas por meu lado e a nome da Fundação queria eu agradecer também à Universidade esta oportunidade de juntar pessoas de todos pensarmos um bocado alto de darmos um bocado de trato à nossa mente para além das nossas ocupações diárias Obrigado à Universidade por esta oportunidade e eu espero que essa colaboração que nós queremos incentivar para o futuro leva a mais outras realizações a Fundação foi criada exatamente para servir de elo entre as pessoas que fechados nos seus gabinetes fazem trabalho como por exemplo aqui os senhores professores aqui mostraram e a comunidade que somos nós que vivemos noutras atividades e que devemos aproveitar essa oportunidade de também saber o que no silêncio dos gabinetes é preparado e é estudado e que acaba por ser conhecido normalmente através de livros mas esta conversa todos concordarão que são úteis e despertam a atenção para problemas que nos passam no dia a dia obrigado à Universidade eu espero que da parte do vosso setor e de todos os setores da Universidade que é eu diria o polo académico de excelência aqui em Macau haja toda a colaboração e podem contar com a Fundação nessa atividade de chegarmos a todo o povo de Macau uma palavra em especial aos senhores professores aqui presentes foi uma excelente apresentação foi certamente muito curiosa e daí é que quase toda a gente aqui ficou há poucas cadeiras vagas que já estavam de início e isso demonstra quanto estas conversas também servirão para incentivar o vosso trabalho e justificar e sentirem-se orgulhosos do trabalho que vão fazendo muito obrigado por isso mas em especial ao professor Cardoso que referiu ao problema da mão de onde eu sou natural eu queria dizer que discretamente daqui tenho procurado fazer alguma coisa por uma comunidade que cada vez começa a ser mais reduzida especialmente não falando da língua portuguesa a língua portuguesa embora não muito diferente e perceptível mas tem as suas características com o uso de palavras que vem dos tempos mais antigos por isso eu quer dizer entre as coisas curiosas que encontrei nessa vivência de Macau agora era uma pessoa que 50 anos depois de deixar-se falar o português ainda continua a fazer versos em português e por isso houve uma recolha e ele na altura mandou quase mil versos mil poesias que tinha feito todas em português houve um acerto quer dizer uma escolha e além da escolha houve uma retificação do português para ficar um pouco mais perceptível e por isso nós a Fundação e eu é meu nome pessoal publicámos um livro chamado Poesia da Manense que era de uma pessoa não sei se já conhecia é de uma pessoa que até nem está ligado às artes era um profissional de serviço de saúde nas suas horas vagas escrevia e mandou a maior parte das poesias dele são manuscritas que eu gostaria de oferecer muito obrigado é um livro simples de um poeta Aleixo de Damão com todo o valor também diria ligado a Damão acabou de ficar pronto um livro já mais da apresentação sobre Damão visto por um engenheiro que viveu no século 19 e que nós reproduzimos com autorização da família e é uma edição de luxo que está feita acabou de ser feita e um dia será lançado e provavelmente é lançado lá dentro de pouco tempo lá em Damão por isso é um esforço que é preciso fazer porque se não houver divulgação as coisas morrem mais depressa a todos que estiveram hoje aqui presentes o meu agradecimento é a vossa presença que justifica que a Fundação faça mais coisas que faça coisas que possam animar o universo cultural de Macau todos nós temos de dar as mãos todos nós temos de dar um impulso e é isso que a Fundação procura fazer este é um palco aberto para toda a gente e é um palco aberto para que possamos contar com pessoas qualificadas que tragam os temas e vamos discutir eu espero a vossa presença agradecendo a de hoje espero que a vossa presença continue que muitas vezes aqui os veja e é com todo o prazer que nós os recebemos muito obrigado a todos obrigado muito obrigado a todos e a todos a todos que nós estamos a todos que nós